Fala pessoal, Augusto Costa aqui, sócio executivo da AAA Inovação. E é um prazer enorme para mim estar aqui com a Etienne do Jardã, que foi palestrante, estava no palco aqui, e mais recentemente publicação da Forbes, não é, Etienne? É. Então, prazer enorme, se apresenta para a gente. O prazer é meu, eu sou a Etienne do Jardã, sou uma gaúcha radicada em São Paulo. Sou co-fundadora da Mimo Live 6, que é a primeira plataforma de live shopping na América Latina. Também co-fundadora da Hightech Digital da Inovação, que é uma empresa de inteligência artificial, que trabalha com hiperpersonalização de mídia. Sou fundadora da Somos B, um negócio de impacto, que capacita jovens de periferia em tecnologia, design e inovação, que existe desde 2016. E também faço parte da Rise New York & Partners, que é uma agência independente de propaganda em Nova York. Não é à toa que está na Forbes, né? Mas muito bom. Etienne, como eu falei, a gente está aqui com o privilégio de ter você, que foi palestrante aqui no evento. Queria você contar para a gente como foi a experiência, não apenas como espectadora, como audiência, mas como estar no palco aqui foi diferente, foi impactante. Como é que foi isso? Foi muito legal, porque eu faço bastante eventos, já faço bastante palestra lá no Brasil, mas foi a primeira palestra que eu fiz em inglês. Então, foi um marco também para mim na minha carreira. Eu fiz o Web Summit Rio, que é um evento internacional, mas lá eu acabei palestrando em português, porque a minha palestra foi sobre impacto social. Então, eu estava falando de inclusão, poucas pessoas falavam em inglês lá, acabei fazendo em português. Então, foi muito bacana poder vir para cá, um evento desse tamanho, muito focado no mercado americano, para falar de inovação, de tecnologia, e fazer a minha primeira palestra em inglês, falando do case da Mimo, porque eu falei de live shopping, The Revolution of Retail, e foi bacana porque no finalzinho da palestra, eu ainda digo, não é só uma revolução, já é uma realidade. Então, foi muito bacana conversar com outros empreendedores aqui, que a gente encontra lá no espaço dos palestrantes, e receber um feedback de quem está no Vale do Silício, de quem está em Nova York, de quem está em outras áreas do mundo, sobre o produto que a gente faz 100% lá no Brasil. Que é, inclusive, o que eu queria saber um pouco de você também. Então, para quem não conhece, eu queria que você explicasse um pouco do teu conceito de live shopping, porque eu imagino que seja uma abordagem muito mais humanizada, num processo de digitalização que a gente está hoje. E, além de contextualizar o que é isso, o que você viu em relação a Retail, de forma geral, aqui no evento? Bom, tudo que eu vi, respondendo pela última, né? Tudo que eu vi aqui, acaba caindo em inteligência artificial. É o assunto do momento, só se fala nisso em todas as verticais, de esporte, da parte de futuro do trabalho, tudo que a gente está vendo no palco principal, e também nos outros palcos, né? O Growth Stage, que foi outro palco que eu tive também, tudo está muito conectado com a inteligência artificial e como isso vai mudar a nossa relação com a tecnologia, né? Como isso vai acabar mudando o nosso trabalho, como que a gente consume, tudo. Então, o evento hoje, eu acho que ele está muito legal, porque ele vai explorando todas essas plataformas, todas essas tecnologias de inteligência generativa. E, às vezes, eu brinco que tem inteligência artificial degenerativa, porque tem que ver o que não vai acontecer com a gente por conta da preocupação em ética, né? Como que a gente vai conseguir controlar essa inteligência artificial toda, principalmente para ser uma coisa boa para a sociedade, para que a gente realmente consiga otimizar, melhorar o trabalho que a gente já faz e não caia em fake news e a gente acabe não excluindo o trabalho de pessoas que necessitam desses trabalhos para sustentarem as suas famílias, né? Então, eu vi muito disso aqui no evento, então, está muito interessante, porque a gente acaba vendo visões de pessoas do mundo inteiro. Então, a visão que a gente tem no Brasil acaba conectando com alguém que está na Europa, com alguém que está nos Estados Unidos ou aqui no Canadá. Falando um pouquinho da Mimo, eu também falei um pouco de inteligência artificial dentro do nosso pitch. A Mimo, ela é uma inovação que une o live streaming, como a gente está acostumado a ver as redes sociais, as lives nas redes sociais, né? Com o e-commerce. Como que isso funciona? Imagina que você está assistindo a live e o e-commerce está dentro da tela. Isso significa que você está assistindo a live dentro do seu celular, né? Olha aqui o meu celularzinho e você consegue ver os produtos, interagir no chat, consegue clicar no portfólio de produtos, colocar no carrinho e fazer o seu checkout sem perder absolutamente nada. Isso faz com que não exista nenhuma fricção. Quando a gente assiste dentro da rede social, você tem que clicar no produto e você vai lá para um site. Live shopping da Mimo, ele acontece dentro das plataformas dos clientes, qualquer site ou aplicativo. Então, essa fricção não existe. E isso faz com que a gente venda 30 vezes mais que o e-commerce regular. Para vocês terem uma ideia, a nossa média de conversão de vendas é 10%. A média global de vendas do e-commerce é 2,5%. No Brasil é um pouco menor, não chega a bater 2%. Imagina que a gente tem segmentos, como no meu caso, de moda, bebida e eletrônicos que batem 40% de conversão em uma só live. Então, o live shopping, ele realmente é uma tecnologia, né? Que traz muito mais humanização. Por quê? Você assistindo uma live, você consegue perguntar, tirar uma dúvida sobre um produto, como que lava, como que usa. Você consegue ver, de repente, se é uma roupa, um desfile ali para ver nos vários tipos de corpos que aquilo ali, que aquela roupa fica. E as marcas, ao mesmo tempo, elas conseguem ter muita escala. Porque elas estão ali, às vezes, com um influenciador e uma pessoa que entende muito do produto dela, falando para mil, 10 mil, 20 mil pessoas dentro de uma hora e atendendo com qualidade. Então, realmente, a gente sempre falou que a Mimo, ele é o mais pessoal que o digital pode oferecer. Então, a gente está muito mais próximo nessa abordagem de um atendimento físico. Você iria na loja, você perguntaria para os vendedores, para o horário do produto, do que, de fato, uma compra online hoje. Exato. O mais legal é que a gente pode fazer isso de qualquer lugar, porque não precisa estar dentro da loja. Então, isso otimiza o tempo também do consumidor. Exatamente. E pensando nisso, sem dúvida alguma, o mercado de varejo sofreu a transformação enorme da pandemia para cá, de 2020 para 2023. Pensando nisso, como você vê o mercado brasileiro acompanhando ou não essas tendências? O que você vê de diferença entre Estados Unidos, Canadá, que a gente está aqui agora, e Brasil? Como é que a gente está lidando com essa transformação no varejo? A principal diferença que eu enxergo entre esses países e o Brasil é que o Brasil ainda não entendeu que a loja, seja uma loja de rua ou uma loja de shopping, ela não é só um local de compra, ela é um local de relacionamento. Então, as marcas da Europa, dos Estados Unidos, até aqui mesmo do Canadá, porque eu estive visitando um shopping super inspirado pela Camila Saleck, maravilhosa, que quando ela vai para alguns lugares, ela sai visitando o shopping, eu fiz a mesma coisa. Todas essas lojas de grandes marcas, eles estão muito mais preocupados em gerar entretenimento, e relacionamento com as suas marcas. Existem várias lojas que você não consegue nem comprar, que é um exemplo que a gente tem no Brasil da loja da Amaro. A loja da Amaro, você vai lá, você experimenta, você consegue sentir a textura da roupa, então você não sai com a sacolinha, você acaba comprando isso depois. Então, eu acho que a grande diferença é que o varejista brasileiro ainda acha que a loja é só um espaço de vender o seu produto ou o seu serviço. E, na verdade, não. Ele é um espaço de se conectar com o seu cliente. Por isso que a gente diz, não tem espaço melhor para uma live shopping do que a própria loja. É o melhor cenário. Você tem o seu guideline, você tem os seus produtos, você tem os seus vendedores treinados. Então, o Brasil precisa entender que o grande shopping center de atração, a grande Disney World, para os consumidores é a sua própria loja, onde ele vai entregar entretenimento, conhecimento e relacionamento. Excelente. Em dúvida alguma, a gente percebe essa diferença sendo cliente, sendo consumidor nos Estados Unidos, no Brasil e no Canadá, a gente vê, de fato, uma diferença de maturidade em relação a isso. E, Tine, para a gente fechar, a gente está aqui no Colígio 2023. O que você espera para esse mercado de varejo até o Colígio 2024? Nossa, muita coisa, gente. Eu acho que a gente vai ter uma expansão ainda maior do live shopping no Brasil e no mundo. Imagina que essa tecnologia que começou em 2016 lá na China, hoje 30% das vendas, das transações digitais que acontecem no país já são através de live shopping. A gente está falando de mais de 200 milhões de transações por ano. é o tamanho do Brasil. E a gente, no Brasil, está na primeira onda ainda do live shopping. A gente levou essa tecnologia para lá em 2020. Então, isso significa que a gente já está em um processo educacional com o mercado. E não vai ter volta. Então, eu acho que em 2024, ao invés de ter uma palestra, que é a minha, falando de live shopping aqui no Colígio, a gente vai ter várias, com vários cases e, principalmente, de marcas trazendo para cá toda essa conexão que é completamente diferente no digital quando uma marca consegue se conectar com elas através do live shopping. e não apenas no Colígio 24, mas no Web Summit Brasil também. A gente espera ver isso. Com certeza. Retina, foi um prazer enorme. Obrigado demais pelo seu tempo. Imagina. E, pessoal, continue seguindo aí a nossa cobertura. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.